Olá queridos amigos, internautas que estão nos assistindo. Que virão nos assistir depois, nosso grande abraço, eu e meu amigo Navarro, nós estamos iniciando mais um estudo do livro Religião dos Espíritos, através do nosso programa Luz do Evangelho pela Rede Luz Espírita. E hoje nós vamos falar sobre duas questões do livro dos Espíritos, que depois serão comentadas pelo nosso Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, esse livro Religião dos Espíritos. A primeira pergunta é 626, quando Kardec vai questionar se há mérito em todos os trabalhos do bem, se existe mérito num trabalho ou no outro. E o benfeitor vai dizer a Kardec que o mérito está na dificuldade. Ninguém consegue mérito quando não tem esforço, não tem trabalho, não tem nenhum sofrimento. E ele faz questão de referendar a passagem do Cristo quando ele chamou os discípulos e disse assim, olha, aquela senhora que depositou uma moeda fez muito mais o bem do que aqueles que depositaram sacos de dinheiro ou de qualquer outra oferta que era praxe na época no Templo de Jerusalém. E Jesus comentou, o mérito da doação dela é porque ela tirou do seu próprio sustento aquela moedinha, enquanto que os outros deram daquilo que estava sobrando. A outra pergunta é a 904, quando o Kardec vai perguntar aos benfeitores, se a gente tem culpa quando a gente vai analisar as falhas de determinadas instituições ou de comunidades ou de alguém e colocar essas faltas, essas limitações a conhecimento público, ou seja, expor a criatura naquilo que ela fez de errado. Aí o espírito amigo da play de verdade foi dizer a Kardec, olha, também depende. Se a pessoa está colocando aquilo no sentido de trazer um benefício, uma modificação, uma transformação, tem seu mérito. Mas se essa pessoa está apenas pisbilhotando para expor aquela situação ao ridículo, essa pessoa será punida, porque está fazendo mais o mal do que o bem. Bom, essas duas perguntas vão ser, e as respostas, logicamente, serão comentadas pelo Emmanuel. E eu vou passar aqui para o meu amigo Navarro, para ele já fazer os seus comentários a respeito desse estudo que nós iremos fazer hoje. Olá, meus amigos, é sempre um prazer estarmos aqui estudando Doutrina Espírita à Luz do Evangelho. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que tipo de espírito nós somos e que tipo de mundo nós estamos. Que somos espíritos ainda muito incipientes, ainda muito inexperientes, é só observarmos o que nós, enquanto humanidade, ainda fazemos. Tem muito progresso, tem muita coisa boa acontecendo, mas nós ainda temos muitos vícios, muitas paixões. Então, o nosso espírito ainda está numa condição mediana aqui na Terra, nós estamos ainda num patamar muito baixo. O que significa dizer que nós temos muito a evoluir. Nós estamos vinculados a um mundo, a Terra, que se considera, os benfeitores espirituais, um mundo de provas e expiações. Ora, prova é tudo aquilo que o espírito pede para ele comprovar, para ele atestar, para ele ratificar o progresso que ele está conquistando. E percebamos, o espírito precisa conquistar. Ele é criado simples e ignorantes para um dia chegar à perfeição. Então, o trajeto é de escolha dele, mas a fatalidade é atingir a perfeição, a fatalidade divina. Então, nós teremos que nos esforçar. O Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, que está gravado no Evangelho, disse para nós o seguinte, Eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E também acrescentou a ele, vocês poderão fazer muito mais do que eu tenho feito quando tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Raciocinemos nesse conjunto de informações, meus amigos. Não há outra saída, senão a evolução por decisão pessoal. Nós estamos num momento, e Emmanuel vai chamar o grande momento, que é exatamente o momento atual, que é onde a gente pode fazer alguma coisa. O ontem já passou. O futuro ainda não chegou. O único instante que a gente pode mudar as nossas vidas é no momento presente. E se no momento presente nós optarmos por irmos mais além, um tanto mais, como propõe André Luiz, numa mensagem maravilhosa, intitulada, tanto mais, nós poderemos mudar as coisas. Não que a gente vá ficar de imediato isentos de sofrimento ou dificuldades. Não. Nós haveremos de imprimir um novo ritmo e não nos deixarmos levar pelo desânimo. E imprimindo um novo ritmo, a gente se fortalece. Por quê? Porque é justamente na crise, vai apontar Emmanuel nessa lição, é que nós referendamos o progresso e estabelecemos um novo patamar de experiência. O que significa dizer que quando a gente vê uma porta fechada à nossa frente, no caminho da vida, a gente precisa compreender que é um momento de decisão. E a decisão, nesse momento, é observar ao lado as portas que estão abertas. Por quê? Porque a providência divina, que é toda a bondade e toda a justiça, não poderia fechar uma porta indefinidamente para nós outros, sem uma posição de escolha para nós seguirmos por um outro caminho. Então, todo momento de crise é necessário para nós outros, para nós exercitarmos as diversas potencialidades do nosso espírito. A paciência, a resignação, a abnegação, o devotamento, a inteligência em buscar novas soluções, a compreensão da coisa como um todo, ou seja, conhecer nós mesmos para desenvolver esses atributos que todos nós temos e que, às vezes, a gente fala que não tem ou acha que não tem. Mas, como espíritos imortais, voltando ao Senhor Jesus, nós poderemos fazer muito mais do que Ele fez, quando nós decidirmos por isso e, claro, seguirmos os passos adequadamente. É uma questão, portanto, de nos identificar, aceitar essa identificação, mas também nos predispormos a buscar a fatalidade da vida, que é a perfeição e, consequentemente, a felicidade plena. Queremos lembrar aqui uma colocação do nosso querido Francisco de Assis, quando ele disse assim, Mantenhamos a alegria de viver, mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. O que a gente vê hoje é muita reclamação. Não tem mais jeito. Eu sou infeliz. Para mim, nada dá certo. Eu já resolvi deixar para lá. Quem quiser que faça, eu já estou fora. Eu sou marcado por uma força negativa. Eu já desisti. Não vejo mais solução. Para mim, já deu. Chega. Quer dizer, olha, a pessoa está criando um clima mental extremamente nocivo para ela. Se ela invertesse a situação, ao invés de reclamar, ela passasse a agradecer, seria diferente. Porque quando a gente agradece, a gente cria um clima positivo. E Jesus enfatizou, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhe as duas. Aquele que perseverar até o fim, fim não é de tempo, de finalidade, será salvo. Ou seja, aquele que perseverar na finalidade do programa reencarnatório, ele terá cumprido a sua tarefa. Agora, aquela pessoa que desiste, no desânimo, ela vai simplesmente perder a grande oportunidade de estar crescendo, progredindo, melhorando espiritualmente. E essa escalada, ela nunca vai ser de uma vez só. Ela é planejada para ir cumprindo etapas. É como se a gente subisse uma escada. Um degrau, dois degraus, até o final. A cada existência, é um degrau que nós estamos subindo nessa escada evolutiva até a perfeição. Então, não temos que reclamar. Nós temos que fazer. Fazer acontecer. Ter a convergência. Eu programei, eu vou levar efeito. Tem que ter vontade também. Porque se a pessoa, ah, eu estou desanimado. E isso, mente é vida. O que você mentalizar, você vai viver. Se você disser assim, eu estou desanimado, eu acho que está. Porque se eu disser para você, ó, você está desanimado, você é incompetente, você não está com nada. Você pode me questionar aqui, não, mas quem é você para falar isso para mim? Agora, quando você fala para você mesmo, essa vida não tem mais jeito, eu estou liquidado, já desisti, você criou um clima para você viver. E quando vem da verdade, nós temos que fazer uma outra coisa. Entusiasmo. Deus é em nós. E ao mesmo tempo, com entusiasmo, lutar, porque nada se consegue sem trabalho, sem luta, sem a gente se justificar e agradecer. Porque é uma bênção estar encarnada na Terra. Nós só vamos saber disso quando a gente voltar no plano espiritual. Tanto é que o André Luiz fala que deveria desencarnar todo ano e reencarnar todo ano. Para a gente chegar lá e saber as absurdidades que nós nos permitimos e que temos que refazer essas absurdidades. Para ficarmos quises com a consciência. Se nós vivermos aqui 80 anos, nós vamos ter tantos problemas a ser solucionados que a gente vai querer reencarnar no outro dia. E não vai acontecer. A gente tem que esperar um tempo para amadurecer, para vir aqui e cumprir o programa. Então, meus irmãos, não se deixe abater, não mentalize coisas negativas. acredite, nós temos sempre proteção da espiritualidade para que nós possamos cumprir as nossas tarefas. Nós precisamos tomar muito cuidado, o doutor falando aqui a respeito do programa espiritual, cada um de nós tem o seu, a sua programação reencarnatória, com a tal da síndrome da inferioridade, a síndrome do coitadinho. Nós temos visto muitas pessoas se entregarem a essa síndrome. Ah, eu sofro muito. Ah, o mundo desabou sobre mim. Eu não vou dar conta porque eu sou fragilizado e não sei o quê, não sei o quê. Isso chama-se, no popular, síndrome do coitadinho. A gente precisa se vacinar contra ela mesmo porque cada um de nós tem um programa reencarnatório próprio. O Senhor Jesus falou sobre isso quando Ele fala para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Quer dizer, nós escolhemos onde nós iríamos entrar nesse mundo, no meio da família que iríamos entrar, que tipo de vida a gente ia ter. Mas há uma pergunta muito interessante a esse respeito no Livro dos Espíritos, que é a questão 266, quando Allan Kardec, escutudando o planejamento reencarnatório, que começa lá na questão 258, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, aliás propõe o raciocínio, que não é muito lógico que alguém possa pedir para ter uma vida difícil aqui na Terra, que é o que a gente faz, reclamar da vida difícil que a gente tem, né? Não parece muito lógico que alguém possa pedir para sofrer, o que se deve pensar sobre isso, né? E os benfeitores espirituais respondem a Kardec dizendo que quando nós estamos no mundo dos Espíritos, a gente enxerga a vida sobre um outro prisma, que é o do Espírito imortal. a gente observa o que a gente já viveu, observa em que situação está e observa o que falta para ser mais feliz, para atingir a perfeição. E aí os Espíritos chegam a pedir muito mais do que tem competência, condição, capacidade de enfrentar e os benfeitores vão dizer e vão trabalhar para nós não escolhermos aquilo. Então quase sempre a maioria esmagadora dos Espíritos que aqui estamos está vivendo uma vida adequada às suas próprias forças. Então é uma questão de decisão, de entendimento. Mas admitamos que está acontecendo algo muito pesado porque nós pedimos e deixaram. Só deixaram porque a gente insistiu. Então agora é hora de mostrar o nosso valor. É hora de enfrentar os problemas de peito aberto, sem causar novos problemas, sem ferir a quem quer que seja, sem, enfim, produzir estrondo, entre aspas, no entorno da gente. É sempre para frente porque o nosso objetivo final é perfeição e felicidade. E aproveitando essa linha de raciocínio do Navarro, na pergunta 267, o Kardec faz um adendo, né? Nessa pergunta se aqui encarnado nós podemos solicitar um novo programa, uma nova tarefa. E o bem feito vai ser que sim. Se você estiver aproveitando bem, achar que você está capacitado, você até pode dizer, não, daqui para frente eu gostaria de fazer isso, isso. E a espiritualidade vai permitir. Bom para a gente. A espiritualidade avalizando e a gente com esse novo programa de fazer mais coisas, além daquilo que nós programamos. Agora, se a gente não cumpre o programa e não faz uma reprogramação para melhor, a gente vai voltar altamente comprometido para o plano espiritual. Não retrograda espiritualmente, mas volta mais comprometido para uma nova existência e, além do que, no mundo espiritual nós vamos sofrer as consequências do dissabor, de sabermos que nós não cumprimos aquele programa. Então, tem que levar efeito sem reclamar. E um detalhe, quando a gente às vezes fica procurando paralelos para comparar e encontrar força, o Cristo é a força. Ele é um exemplo, ele é um modelo. Olha, por exemplo, Jesus aparentemente foi derrotado, não é? Foi crucificado, foi vilipendiado, foi usurpado nos seus direitos e tudo mais. E ele, certamente, deveria chegar no plano espiritual e dizer, mas olha, eu sofri tanto. lá embaixo foi um desastre, o pessoal me tratou dessa forma. E foi o que aconteceu? Não, não. No domingo, ele já apareceu imerso numa luz imensa, não foi solicitada a presença dele por ninguém, ninguém pediu que ele voltasse e ele se dispôs a voltar para dar força para aqueles que ficaram e ainda, ao invés de reclamar, ele ainda disse, a paz esteja convosco. Quer dizer, além de não reclamar, entendeu a sua proposta reencarnatória, encarnatória, porque não era uma reencarnação, era uma encarnação num corpo que lhe era peculiar para cumprir esse desiderato, que é nos trazer a mensagem e quando, logicamente, sabendo que os que ficaram poderiam ficar fragilizados com a sua ausência, ele volta, ainda fica mais 40 dias dizendo, olha meus filhos, não se deixa bater, estou aqui, vou estar com vocês, não tenho dúvida, até a consumação dos tempos, portanto, vão à luta, não deixem de maneira nenhuma de cumprir os seus programas, com isso é que nós vamos estabelecer o meu reino, o reino que eu me propus a trazer aqui no coração do homem. Então, veja que nós estamos aqui para cumprir a nossa tarefa e ajudar Deus consumar um plano divino aqui para nós, que é entronizar em nossos corações o amor, a justiça e a verdade. Isso nos leva à segunda questão a ser analisada, porque no encadeamento de ideia e de assuntos, Emmanuel é brilhante, como sempre, e ele vai falar para nós de um instrumento corporal que nós temos sob o comando do Espírito, que é onde a gente utiliza para reclamar, onde a gente utiliza para acusar, para cobrar, onde a gente utiliza para ridicularizar, para menosprezar, que é a língua. Então, no capítulo seguinte, na questão 904, quando Kardec pergunta se o mal que é feito pode ser desvendado e os benfeitores espirituais vão dizer que depende da intenção, depende daquilo que a gente quer em relação a isso, nós precisamos aprender a educar a nossa língua, mas a língua por si só ela é tão somente um órgão entre aspas mecânico do nosso corpo físico, ela está sob o comando do Espírito, então é uma questão de valores, uma questão de parâmetros, a quem interessa divulgar o mal? Se for para beneficiar a maioria é justo que a gente faça isso, mas se for para evidenciar tão somente o estado de penúria da pessoa que está promovendo o mal, já não é mais meritória, se for para nós aprendermos a respeito, aí haverá mérito, então é preciso sempre pensar, porque o que nós temos visto hoje no dia a dia, graçando violentamente nas redes sociais, nas televisões, a divulgação do mal, a divulgação dos escândalos, vamos chamar, usando a terminologia do evangelho, e pouca coisa se fala das coisas boas, então a gente se prende ainda mais às coisas ruins, aos escândalos, às coisas que são feitas e que a gente acha que está errado e na verdade estão, mas quanto isso não vai nos manter preso àquela situação, nos manter preso a uma situação não só de inércia, mas também numa situação idêntica, porque se nós estamos identificando o mal e divulgando para a satisfação pessoal, nós estamos no mesmo nível de mal que está sendo feito. Existe um aforismo chinês que disse assim, nós somos donos do silêncio e ao mesmo tempo somos escravos da palavra. Isso é muito complicado, porque enquanto nós estamos calados, Jesus deixou isso muito claro, aquilo que disser raca em referência a um comportamento do outro será condenado ao fogo do inferno. Raca significava dizer você é um ser imprestável e era praxe até cuspir de lado como dizer me dá asco, nojo de você. É uma condenação que a própria consciência vai nos trazer futuramente, de estarmos falando mal de alguém. agora, esse domínio sobre a fala que é exemplificada pelo músculo da língua que o Emmanuel coloca que é uma vamos dizer assim uma faquinha dentro da bainha da nossa boca porque essa faquinha às vezes a gente incrimina a criatura destrói lares infelicita as pessoas expõe criaturas ao ridículo gera guerra gera uma série de problemas graves quer dizer por quê? porque nós estamos usando muito mal esse músculo que deveria ser usado de uma forma diferente pra educar pra orientar pra esclarecer pra alentar pra trazer contributo positivo porque a fala tem um poder muito grande através da palavra que é o que Jesus veio fazer Jesus não escreveu nada ele falou logicamente que ele exemplificou o poder dele a força da palavra estava no exemplo mas de qualquer forma a palavra tem uma força muito grande e às vezes a gente domina muitas coisas como Emmanuel mesmo colocou que pode dominar o fogo pra fazer um alimento dentro de casa uma energia pra criar uma luz às vezes uma energia nuclear pra mudar a fisionomia do planeta às vezes a gente domina um animal feroz pra atender as necessidades domésticas a gente pode dominar muitas coisas a velocidade por exemplo e fazer com que a gente atinja outros planetas e assim a gente vai dominando um animal peçonhento pra tirar o veneno que a partir daí a gente pode fazer um soro contra o próprio veneno então o homem conseguiu dominar o mundo em nível material realmente o mundo está praticamente dominado pela inteligência humana haja vista hoje o celular que conseguiu matar o resto o celular com ele você faz tudo com um aparelhinho desse tamanho olha a dinâmica da intelectualidade do homem mas ele não consegue dominar a própria língua através da língua ele pode botar fogo no mundo cria empecilho o Chico fala que pra gente não arrumar encrenca com os outros tem que botar água na boca exatamente porque no momento em que a pessoa vai nos passar raiva e a gente vai refutar ou vai retalhar gera problemas gravíssimos pra nós e a gente deveria ficar em silêncio porque ninguém vai brigar com quem está de boca fechada então a língua ela tem que ser dominada não é Navarro? sim e o senhor Jesus disse pra todos nós seja o vosso falar sim sim não não que a gente utilize adequadamente a possibilidade da fala no sentido de crescimento não só nosso mas também das pessoas não podemos nos esquecer que os professores transmitem as informações necessárias para a educação e o esclarecimento através da língua não podemos esquecer que nós através da língua através da boa conversa nós podemos renovar o ânimo de alguém incentivar alguém a vencer as suas próprias dificuldades a sua inércia através da língua a gente pode esclarecer o ignorante ou seja nós temos uma possibilidade imensa e vale a pena que a gente se lembrar do capítulo lei de sociedade no livro dos espíritos logo na primeira questão a questão 766 quando Kardec pergunta se nós temos por natureza a convivência social e eles disseram que sim todos os atributos que temos inclusive o da palavra nos atestam que precisamos viver em sociedade ora como nós temos que fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós nós precisamos começar a pensar em utilizar a nossa língua de acordo com aquilo que nós gostaríamos de receber pela língua dos outros é disso que se trata de um bom uso de uma das maiores ferramentas biológicas que nós temos à disposição do espírito usar sim sim não não ou seja sempre do jeito certo e no momento certo é claro meus queridos amigos estamos encerrando mais um programa Luz do Evangelho pela Rede Luz Espírita convidando você para estar conosco na semana que vem um grande abraço a todos muito obrigado e até lá Luz do Evangelho